Muto, agressões e um gol a 59 minutos. Tudo isso aconteceu ontem à tarde no campo do Madureira, durante o jogo Flamengo e Bangu pelo campeonato estadual. Culpado, o juiz Walter Serra, o Bianca. O Flamengo agradeceu e com a vitória somou mais três pontos. A torcida do Flamengo acreditou numa grande atuação e encarou o calor de Madureira, mesmo prevendo dificuldades com o Bangu, bem no campeonato. O Flamengo, de fato, começa melhor. Sávio leva a perigo neste lance. Na melhor jogada do Flamengo do primeiro tempo, Romário toca para Sávio, que deixa a marcha livre. Mas ele faz o mais difícil. Chuta fraco, André Luiz evita o gol. Romário faz jogada de craque e André Luiz novamente aparece bem. Com o melhor toque de bola, o Bangu sempre leva a perigo nos contra-ataques. No cruzamento de cafezinho, o Ronaldão se atrapalha, mas Roger evita o gol. A resposta do Flamengo vem com o Sávio. Nielsen quase marca contra. Nesta de Jorge Luiz, André Luiz faz excelente defesa. O castigo para o mau futebol do Flamengo vem no finalzinho. Cafezinho cruza, os zagueiros do Flamengo ficam olhando e o baixinho Wallace, artilheiro do campeonato, marca de cabeça. Bangu 1 a 0, placar do primeiro tempo. O Flamengo volta com o Iranildo no lugar de Marques, mas o Bangu continua dono do jogo. Mesmo assim, o Iranildo perde boa oportunidade. No lance seguinte, na hora da cobrança de falta, o árbitro Walter Serra expulsa Edilson. Mas permite a cobrança com o jogador ainda em campo. Na sequência, Gilberto cai na área e Walter Serra marca a pênalti inexistente. A revolta do jogador do Bangu é imediata. Eles cercam o árbitro, dão peitadas, reclamam, não aceitam o erro de Walter Serra. O árbitro chega a ser agredido por um integrante da comissão técnica do Bangu. Nem com a proteção da polícia militar, Walter Serra se acalma. Houve ameaça até do jogo ser suspenso. Mas após 12 minutos de paralisação, Romário bate o pênalti com a irregular paradinha e empata a partida. Um a um. Após o gol, nova confusão. Agora com o juiz reserva. Nova intervenção na polícia. Mais três minutos de paralisação. Um jogador a mais, o Flamengo passa a pressionar desordenadamente. Romário se machuca, torce o tornozelo direito e é substituído por Pinho. Mesmo em desvantagem numérico, o Bangu perde esta oportunidade com o Alas. O Flamengo dá o troco. Falta pouco para Nélio alcançar esta bola. Mas a seguir, Valber abusa da violência e é expulso. E Nélio perde esta oportunidade para o Flamengo. Quando tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado, aos 59 minutos, Sávio erra o chute e Nélio, de carrinho, marca. Flamengo 2 a 1. Cinco minutos depois, o tumultuado jogo termina. Walter Senna tem que deixar o campo escoltado. O importante é que o Bangu fez uma grande partida e, infelizmente, foi prejudicado pelo árbitro que veio aqui com tendências que todo mundo viu aí. Vocês estão aí para analisar. Vocês estiveram aqui, filmaram, está tudo gravado. Eu acho que não tem o que esconder. O rapaz foi muito mal na partida. O Bangu estava bem, estava com o esquema tático perfeito. Ele colocou um jogador para fora, autorizou uma batida de falta com o jogador dentro de campo, aconteceu o pênalti e ele deixou rolar. Eu acho que isso é uma pouca vergonha. O juiz já viu corretamente ao marcar o pênalti e até a expulsão do jogador, mas o que valeu foi a vitória do Flamengo. Essa vitória de hoje foi uma lição para que nós jogadores, no momento que não dê para colocarmos a prática, temos que colocar o coração, foi o que aconteceu hoje. A gente acredita, então, que você enfrente o Barreira no domingo. É, talvez seja difícil, mas faltam quatro dias aí para chegar até o jogo. Eu vou fazer tudo aquilo que o Filé e o doutor determinarem. Espero até mesmo sexta ou sábado já poder treinar. Vamos ver.